Carreiros se aprontam para mais um ano de festa, onde a tradição e a alegria de tocar bois na estrada tomam conta dos corações dos candeeiros. Amizades antigas se reencontram neste momento, tornando-o tão especial. A festa da moagem do carro de boi, já em sua 14ª edição, movimenta as estradas do noroeste de Minas e nos faz ouvir o som choroso que os carros de boi fazem ao desfilar. Hoje, com tanta tecnologia, é muito difícil de ver esse tipo de meio de transporte que há alguns anos atrás era um dos meios mais utilizados por fazendeiros para transportar suas colheitas. Hoje em dia, as tradições estão cada vez menores, mas é com o objetivo de manter a tradição e levar essa história à frente que a Ascanor realiza a festa da moagem do carro de boi. E o senhor Domingos José Pereira, fazendeiro e carreiro de coração, nos contou da satisfação que tem de juntar sua boiada, os amarrar no cambão e desfilar por entre as estradas de nossa Minas Gerais, levando alegrias e trazendo lembranças. Domingos, começando mais um ano de festa, mais um ano da moagem, vocês, nos preparativos aí dos carros de boi, candeando, como é que é essa história aí? Rapaz, é bom demais, é gostoso, sabe? Dá trabalho demais, a gente sofre, passa rávida, mas diverso também, sabe? Isso é tradição do meu pai, então eu quero continuar. Por enquanto, minha saúde. Faz um convite, então, para a população da cidade aí, para poder participar da festa? Com certeza. Esse pessoal aqui tem convidado aqui, todo o pessoal de Boa Vista tem convidado aqui para participar com a festa lá na moagem. Se Deus quiser, acho que todo mundo vai.